Oi meus amores, bem-vindos pra mais um vídeo. Tô começando esse vídeo exatamente de onde eu terminei o outro, que foi mostrando toda a produção pra vocês e como que eu arrumei os meus brigadeiros, os meus doces todos no meu expositor. Então agora eu estou saindo pra vender os brigadeiros. Convido vocês pra me acompanhar nesse dia vendendo esses brigadeiros. Vou mostrar aqui pra vocês novamente como que tá os meus brigadeiros aqui no expositor. Se você tá chegando no canal agora, se inscreve, ativa o sininho pra receber todos os vídeos que vão vir, porque vai ter muito vídeo de venda agora. Agora são 15h para as 3h, eu tô um pouquinho atrasada, porque se vocês viram no vídeo anterior, viu que tivemos os imprevistos aqui. E era pra eu ter saído as 2h, mas tô saindo as 3h, mas vai dar certo. É isso aí. E olha só como que tá aqui. Ó. Aqui todos os meus brigadeiros, coloquei aqui em dois andares. Tudo no blister, olha que bonitinho. Que nesse momento tem que ser tudo bem seguro. E aqui na gavetinha embaixo tem mais um pouco de brigadeiro. Tem surpresas de óleo. Então eu tô levando 5 surpresas de óleo, que é essa daqui. Com leitinho. Esse daqui, que é o alfajor, tô levando 10. Né, esse aqui. E tô levando 55 brigadeiros de vários sabores. Se caso eu precisar de mais, eu peço um rabo pra minha mãe e ela me leva lá. Tomara que eu precise, né, gente. É isso aí. Agora, ó. É só sair com esse aqui, pendurar no pescoço. E bora pra rua. E acompanhem tudo comigo. Estamos aqui, Isabela. Isabela tá aqui comigo. Vai me ajudar a gravar. Tô aqui de máscara. Expositor aqui, olha só. E começar agora, hein. Ó, tá sol, tá calor. Isso não é bom. Muito. Mas, vamos lá, a gente consegue. Tem brigadeiro, esse aí o alfajor. Alfajor é 4. Brigadeiro 2,50. Surpresas de óleo é 5. O que tem? Desculpa, tá 5 reais? 4. Alfajor é 4. Não, tá 4, tá mais barato ainda. Eu tinha ouvido. Esse daqui, ele é 70 gramas de brigadeiro. Brigadeiro de ninho. Bastante. Tem a tradicional, tem o paçoca, caputino, ninho com nutella, confete, churros, morango e beijinho. Quanto que é cada um mesmo? Brigadeiro é 2,50. O alfajor é 4. E a surpresa de óleo é 5. Pegar o alfajor. Mas aí só, viram usar óleo de uma melhora que a gente não passou. O recheiro, esse aqui é o que? Brigadeiro? Esse é óleo. É leite ninho com óleo. Bolacha. O que é que tem que ter óleo? É uma bolacha em óleo, esse é 5. Tem uma bolacha inteira, Dani. Esse aqui é o que? Esse é ninho com nutella. Quanto que é esse? Mais antes? O brigadeiro? 2,50. O pilhão dele. Ninho? Eu sou apaixonada, né? Esse aqui é do que? Esse é de peça beijinha. Vou pegar o alfajor. Obrigada. Obrigada você. Esse aqui é do que? Esse é caputino. Mentira. Bom, viu? Quero um desse também. Quem gosta de café... Eu não vou gastar 20 reais aqui fácil não, né? Ah, por favor. Aproveita, João. Eu vou gastar 12. Já pega pra semana. Esse é. Vou querer bichinho. Que é isso? É o de morango, é feito com Nesquik. É maravilhoso, viu? Gostoso. Esse dois dá 5, né? Isso. Esse daqui é de churros. Esse é churros. Esse de M&M é do que? É brigadeiro tradicional. Eu dou 50 também? 50 também. Que misericórdia, amor. Vou pegar um de churros. E... E... Bichinho. Esse aqui é o que? Esse é surpresa de hora. Ele é leite ninho com uma bolacha. Quanto que é? 5. É bom. É 12. Ai! E o que eu vou pegar? Vai ter. Eu vou pegar a rocha. Vou pegar uma rocha de hora. O que ele deu 10. 14,18. E dá uma fresca que eu tenho. Tem ainda 20,50, né? Eu faço 20 pra você. Nossa, eu dou bastante a sorte. O que você pegou, dá um descontinho. Se você passar aqui amanhã, eu te dou um real falta. Tá bom. Tá bom? Obrigadinha. Obrigada a vocês, gente. E eu apaixonada como sempre nesses doces Ai, que bom, agora volta com tudo Tchau Obrigada, tchau Hoje eu tenho os brigadeiros Tenho também Surpresa de óleo e alfajor Vou apagar naquele de vaso de leite? É Esse é o que, se eu falar? Surpresa de óleo, com leite ninho e uma bolacha inteira dentro Quanto tá eles? Esse é cinco Os brigadeiros dois de cinquenta Alfajor quatro Esse é o que foi de paçoca? Paçoca é esse aqui Eu queria um de paçoca e um de Ninho Foi de cinquenta, né? Muito obrigada Muito obrigada, que agradeço Prático, né? Agora? Melhor Obrigada Obrigada Cheguei Tudo bem? Ai, depois de tanto tempo não poder abraçar Olha, você vê que estava paciente Cheguei, gente Atrasei, mas cheguei Olha que delícia Posso pôr aqui? Pode Peraí, vem aqui atrás da minha mãe Olha que chique Eu tenho os brigadeiro Eu tenho os brigadeiros Que é a surpresa de óleo, que é leite ninho com bolacha Eu tenho o cajão Gostoso Qual que é mais gostoso? Ai, eu sou apaixonada pelo gininho com Nutella Esse de fantástico também É, né? Bem gostoso Ai, que coisa É, eu tenho o cajão Posso pegar o ovo? Um desse Um Vai, eu tenho um desse E um desse É, aí calma Você pegou esse aqui? Vou pegar o caquitinho Caquitinho É, então eu vou pegar o café É, muito obrigada Esse aqui é o que, né? Paçoca, né? Paçoca Tudo caro 3, 2, 4, 12 Com 7,50 Dá 19,50 Gente, bom apetite Muito obrigada Obrigada, obrigada Passamos Vou sim Com o chato Bom também É, é verdade Surpresa de Oreo Qual que é esse aqui? Esse é surpresa de Oreo E tem 70 gramas de brigadeiro de leite ninho Com uma bolacha inteira por dentro E esse é Qual valor? Esse é 5 O alcoóis de ovo Caixa 4 E os brigadeiros 2,50 Amor, você gosta de algum? Então, eu não estou compondo Se você quiser Então, deixa eu pegar esse aqui Pode pegar Pode 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 Somente esse hoje Nossa, eu vou sair ali hoje Muito obrigada, viu? Obrigada, meu querido É bom trabalho Eu vou tirar um de leite ninho Com uma bolacha inteira dentro E tem um alfajor também Que é 4 Pega de casa Eu acho que eu quero uma de Oreo Esse é tradicional com confete Pode, pode Eu vou tirar um de leite ninho Dezembro de leite ninho Então, agora eu não sei Pega mais um mês daqui que aí eu vou... Aí eu não vou tirar dinheiro. Tá. Amanhã eu vou trazer. Tô terminando de resolver o probleminha dela. Acho que amanhã já... Tá bom. Não quero de óleo. Gente, muito obrigada. Obrigada. E tem também alfajor. E aqui? Surpresa de óleo. Amanhã eu venho. Tem um alfajor de... Pode pegar. Esse é de doce de leite. Um alfajor de um brigadeiro comum. Passei raio de vontade de comer. Olha só, agora não vai passar mais vontade. Vem pra ficar. Não, e me dá. Agora me dar um no seu nome. Fala, deixa eu te dar um cartãozinho. No Instagram. Amiga, eu tô no Instagram com você. Ah, tá. Aí eu compartilho também. Ah, eu vou compartilhando. Quer dizer, você não gostou dos portugueses? Esse é o tradicional. Amendoim. Esse é o tradicional com confete. Qual o que tem, o que tem? Tem esse? Tem esse aqui com a Nutella. Vou pegar dois, dois desses. Dois? Aham. Qual o outro que eu gosto? Uma picadela? Esse, ó. Mas é esse. Porque é frescura. Tem que ser mal preto e ele não quer. Não gostou. Ai. É com morango ou não? Não. Não, só é normal. O que é isso? Ai. Deixa eu passar, tá? Tá bom. Obrigada, gente. Parada aqui. Isabela tá ali comendo um salgadinho. E aqui, ó. Já esvaziou bastante. Já vende bastante. Aí aqui, ó. Já foi toda a parte de cima que tava. Tá vendo? Aí eu já ajeitei eles aqui. E aqui na gaveta, ó. Também. Já foi bastante. Sobrou dois, duas surpresas de óleo e dois, três alfajores. E agora vamos continuar, né? Tô aqui há pouquinho tempo só. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. Vocês vão querer hoje? Não, obrigada. Tá bom, gente. Muito bem. Gente, eu acabei de ir numa loja ali que a menina já era minha cliente. Ela trabalhava numa loja e agora ela tá numa outra loja. E aí eu cheguei lá e todo mundo fala como... Nossa, ela me recebeu assim com a maior alegria, né? Aí todo mundo começou a falar... Ela falou de você. Ela tava falando de você ontem. Você passou aqui na frente. Toda vez que você passava aqui na frente... Ela falava de você que vendia brigadeiro. Então, porque ontem, né? Eu não tava vendendo, mas eu tava aqui no centro resolvendo umas coisas. Aí eu passei várias vezes na frente da loja. Só que eu não vi que ela tava ali. E aí ela falou que cada vez que eu passava, ela falava... Ah, ela que vende brigadeiro. Ela que vende brigadeiro. É o que eu falo, gente. A importância de você fazer um negócio com qualidade, sabe? Porque você cativa o cliente. Você não vai vender uma vez só. Você vai vender sempre, entendeu? Tô aqui sentada um pouquinho agora que eu confesso que eu tô bem cansada. Tá muito calor. Deve estar uns 30 graus hoje. E assim, o expositor, ele pesa. Não muito. Mas pesa, né? Tem muito doce aqui dentro. Vou mostrar pra vocês o que tem. Então, eu tô aqui só descansando um pouco pra Isabela comer um sabadinho também. Gente, fica horrível, né? Essas orelhas desse jeito. Mas eu vou dar uma descansada pra andar mais um pouco. Porque ainda tem doce aqui. Eu trouxe bastante coisa, mas ainda tem doce aqui. Doce aqui, ó. Por isso que eu tô cansada, viu? Tá muito calor. Isabela tá cansada ali também. Não tá cansado. Eu ia até andar mais, mas a Isabela não tá dando conta. Ainda tem doce aqui, ó. Mas, vem de bem. Chegar em casa e fazer as contas, né? Mas, eu vou ali no calçadão agora. Vou ver se eu consigo vender mais alguma coisa ali. Hoje, a cidade não tá muito cheia, não tá nem perto do que tava ontem, que eu tava aqui na cidade. Tava lotada. Hoje não tá tão cheio, não. Mas foi bom, foi bom. Tem muita gente vendendo, gente. Só brigadeiro. Tem dois, duas pessoas vendendo brigadeiro. Mas eles vendem só o tradicional. E tem o rapaz vendendo bolo de pote. Tem uns três vendendo bala, chocolate. Tipo, coisa mais industrializada. Tem uma moça que vende também, acho que é bolo de pote, pão de mel. Que ela vende. Se ela põe na bolsa, não dá pra ver, né? Mas, tá. Vamos ver. O meu objetivo aqui é tentar acabar com esse... Pelo menos com a surpresa de Oreo. Porque não dá pra vender amanhã, né? Então, tem que vender. Demais pra adoçar no finalzinho da tarde. A gente sempre fala do seu doce. Eu gosto de amendoim. Tem esse paçoca? Tem. Tem ele. Tem churras. Tem minho com Nutella. Tem esse aqui com confete. Aí tem alfajor também. Tem um chave com o doce de leite. Eu vou ficar mais um pouco ali no calçadão. Se faz o... Ai, tá. Se ela quiser, eu vou estar ali mais um pouquinho. Mas eu faço nos outros dias também. Esse daqui é R$2,50. Esse é R$5,00. Que é R$70,00 de brigadeiro esse aqui. Com a bolacha inteira. E esse aqui é R$4,00. É. É. Os dois... É menino. Tá pegando pra comer mais tarde? É simplesinho. É menino. Tá legal. Gente, eu vim aqui pra finalizar o vídeo. Hoje já é outro dia. Ontem eu cheguei tão cansada, mas tão cansada que eu não consegui nem fazer as contas, calcular nada, finalizar o vídeo. Então, eu vim mostrar aqui pra vocês o que que sobrou e quanto que eu vendi, né? Olha só. Olha só. Aqui é o que sobrou. Essas outras foram as que eu já tinha feito pra vender depois, né? Que eu deixei. Eu não levei esses daqui. O que eu levei foi só esse daqui que sobrou. Olha só. E um alfajor a mais que eu comi. Então, um alfajor eu comi e uma surpresa de uva meu pai comeu. Sobraram duas surpresas de óleo e dois alfajor e esses brigadeiros aqui. Então, no total eu vendi 29 brigadeiros, 15... 3 surpresas de óleo e 6 alfajor. Vocês podem ver que aqui, ó, tá vazio. Vem da parte de baixo? Foi todinha. E aí, essa daqui foi que sobrou. E aí, no total, eu vendi 111 reais. Isso falando do valor bruto, tá? Mas, como eu falei, eu saí atrasada. As coisas estavam fechando 5 horas. Então, eu saí de casa às 3 horas. Eu cheguei lá, já era umas 3 e 20. Então, foi assim, em pouquíssimo tempo. Menos de 2 horas eu vendi 111 reais. Agora, hoje, né? Hoje eu vou de novo, mas hoje eu não vou gravar porque eu vou sozinha. Mas eu vou sair mais cedo, já tô com tudo prontinho aqui. Pretendo chegar lá às 2 horas e pegar um espaço bem maior pra vender. Mas, pro primeiro dia eu acho que foi ótimo. Nós tivemos alguns imprevistos, né? Como vocês viram no vídeo anterior. O que deu uma atrasadinha, embolou um pouco as coisas. E por isso, não consegui sair no horário planejado. Mas, achei que foi ótimo pro primeiro dia. O pessoal teve, assim, uma receptividade muito boa, sabe? Eu achei que não tive dificuldade nenhuma em relação ao vírus, né? Acho que isso não influenciou em nada nas vendas. Mas, deu pra vender legal. O preço também, o pessoal não reclamou que eu tô vendendo a 2,50 agora os brigadeiros. Ninguém reclamou. Pelo contrário, todo mundo elogiou. Elogiou o expositor. Elogiou os brigadeiros, assim, na embalaginha. Fica realmente muito melhor de se vender. E, achei que foi uma experiência ótima pra primeiro dia. Vamos ver como vai sendo. Se vocês quiserem continuar me acompanhando aí todos os dias. Porque eu não vou gravar sempre, né? Eu vou gravar um dia ou outro. Mas, me acompanha no Instagram, canal Adri Ferreira. Que eu vou sempre postar por lá. Sempre mostrando pra vocês aí o meu dia, as vendas, como que tá sendo. Eu mostro por lá, então me acompanha também. E se você chegou agora no canal, me conheceu através desse vídeo, se inscreve. Ativa o sininho pra você receber todos os vídeos que vão vir por aí. Porque eu vou mostrar ainda vídeos de vendas, de produção, receitas. Tudo pra ajudar vocês a conseguir vender nesse momento também. Então, é isso, gente. Muito obrigada por acompanharem até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.